Olá pessoal, tudo bem? Gente, cá estou eu novamente, depois de 24 horas, olha, voltei pra mostrar pra vocês como ficou a prateleira depois de secar totalmente. Eu deixei 24 horas sem colocar nada em cima, então ficou bem sequinho, eu não quis colocar antes pra não correr o risco de manchar, de grudar as coisas, né? Então, pra garantir mesmo, eu deixei 24 horas secando. E agora, juntamente com vocês, eu vou estar voltando as coisas pra ali e vou estar colocando algumas coisas, assim, em lugares invertidos e vou colocar algumas coisinhas também diferentes. E eu quero compartilhar tudo com vocês. Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Gente, então aqui nessa primeira parte aqui, eu vou manter a cafeteira, a sanduicheira e a garrafa térmica, juntamente com algumas xícaras. E eu acho que eu vou estar colocando um vasinho de plantas, né? E eu quero mostrar pra vocês como eu vou arrumar. Então, eu vou passar um paninho aqui pra tirar algum pozinho, né? Alguma coisa. Então, eu vou estar colocando a cafeteira, né? Aqui. Gente, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de coisinhas fofas, sabe? De enfeitar a casa e tudo mais. Então, eu gosto muito de xícaras, bandeja, itens antigos, sabe? Itens que me lembram alguma coisa, alguma história. Mas, eu gosto bastante. Eu tenho esses pires, né? Preto com bolinhas brancas. Eu acho eles bem fofinhos. Então, eu vou colocar quatro. Porque não dá pra colocar os seis. Então, eu vou colocar, né? Pra deixar bem bonitinho. Eu tenho essas xícarinhas aqui, ó. Tá vendo? Elas são bem bonitinhas, branquinhas. Então, eu vou estar colocando quatro aqui. Eu tenho aquele suportinho de colocar xícara, sabe? Mas, agora, eu prefiro deixar assim. Eu gosto de mudar. Não gosto de deixar sempre do mesmo jeito. Eu gosto de estar mudando. Bom, isso vocês já perceberam, né? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês lembram que eu ganhei essa garrafa térmica da minha mãe, do meu aniversário. E ela tem o formato de uma chaleira, de um bule, tá vendo? Olha. Então, agora, eu vou estar substituindo aquela azul por essa daqui. Vou colocar essa nova garrafa. E vou colocar a minha sanduicheira aqui. O quadrinho vai permanecer o mesmo. Eu não pintei a moldura, porque ele já é cinzinho, tá vendo? Ó. Ele é um cinza mais claro, né? E ele tem o bule preto aqui e esses coraçõezinhos vermelhos. Então, eu não quis mexer. Quis deixar da mesma maneira. E eu gostei. Eu vou permanecer com essa porta-pão. Eu vou colocar ela aqui embaixo. Gente, dentro dessa porta-pão, olha aqui. Eu deixo leite em pó, pão, bolachas, ó. Tudo em estoque. Então, eu deixo aqui. E eu sei que, quando acabar dos potes, é aqui dentro que o estoque vai estar. Gente, esse cantinho aqui, além dele ser funcional com as coisas do cantinho do café, como biscoito, chocolate, o café, os estoques e tudo mais, eu tenho bastante coisinhas assim que eu gosto, sabe? De enfeites, como por exemplo, isso daqui, ó, que é de louça, sabe? Então, como eu gosto de deixar a amostra, então, eu vou aproveitar essa prateleira e vou continuar com as minhas decorações, aquelas antigas, que eu já mostrei pra vocês. Então, eu vou deixar elas aqui também, na parte de baixo. O funcional vai ficar mais na parte de cima, né? Que são os potes de biscoito, as xícaras pra tomar café e tudo mais. Mas eu também vou deixar exposto aqui as coisinhas fofas de cozinha que eu tenho, tá bom? Então, vamos continuar? Pessoal, vou mostrar uma coisa pra vocês. Esse pote aqui, ó, de bolacha, tá vendo, ó? Ele é meio que marronzinho aqui, dá a impressão que é sujo, mas não é, é a cor dele mesmo, tá vendo, olha? Tem uns biscoitinhos aqui, olha, tá vendo? Então, é a cor dele mesmo. Eu vou manter esse pote, porque eu gosto muito dele, acho ele bonito, ó, com umas florzinhas aqui. Ele é todo decorado, com esse lacinho, olha. Então, ele vai permanecer. Bom, gente, terminei de arrumar aqui o meu cantinho do café. Então, o quadrinho permanece o mesmo, né? Porque eu gosto bastante desse quadrinho. Aqui embaixo permanece a minha sanduicheira. Aí, eu coloquei essa bandeja com a garrafa, com essas xícaras e esses pires combinando. Aqui minha cafeteira. A prateleira de baixo tem essa porta-pão com estoque de biscoito, pão, pão de forma e tudo mais. Aqui o toddy do Shelton. Aqui biscoito de maisena. E aqui biscoitinho de coco. Na terceira prateleira, eu tenho esse pote com chocolate em pó. Aqui esse potinho da Cacau Show com aveia. E aqui são mimos, gente. Olha, coisinhas que eu gosto, que lembra muito a história da minha infância, sabe? Da minha avó. Eu gosto bastante desse conjuntinho de tigelas. Mas essa tigelinha aqui, o Shelton come sucrilhos. Então, também eu deixo aí pra isso, né? Na quarta e última prateleira, eu tenho também essas cestinhas, que também é mimo. Eu deixo aí porque eu gosto, né? Que fica a mostra esses enfeitinhos. E aqui mais duas tigelas. Essa daqui, às vezes, eu uso pra colocar salada de maionese. Então, é funcional também. Além de ser mimo, é funcional. Então, de longe ficou assim, gente. Olha. Como que ficou diferente a cor, né? Deu uma realçada. Porque era um cinza bem clarinho. Tampou as imperfeições. E eu gostei. E eu quis compartilhar essas pequenas mudanças com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente. Então, ficou assim, né? O meu cantinho do café. Foram poucas coisas que mudaram. Mas que, pra mim, fizeram toda a diferença. Eu sou boba, sabe? Qualquer coisinha, assim, que eu mudo, eu me sinto satisfeita. Eu gosto. Ainda mais quando é feito pela gente, né? Quando a gente coloca a mão na massa. Que a gente faz as nossas próprias coisas. Gente, o resultado é magnífico. A gente se sente, assim, sabe? Com uma satisfação tão grande. Então, por isso que eu gosto de compartilhar com vocês. Porque se me ajudou, se fez bem pra mim. Talvez possa ajudar alguém. Fazer bem pra alguém também. Porque a minha intenção aqui é sempre ajudar. Sabe? Façam as suas coisas. Não cruze os braços. Lute pelos seus ideais. Pra você deixar a sua casinha, as suas coisas, do jeito que você gosta. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado algo de bom aí na sua vida. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreva no meu canal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.